E tá um momento ruim aqui no sindicato, né, 2014, né? E nós, quando chegamos aqui, não tinha um diretor pra receber a gente, foi muito sem graça. Nós fizemos aqui, tinha um funcionário, uma pessoa muito solista, porque ele pifou o microfone, deu um jeito, coitado, foi uma pessoa muito boa, não tinha ninguém. Então, é uma satisfação que esse sindicato também tenha sido retomado e tenha caminhado, né? Mas a gente faz a cada passepeira que tem. Então, antes de ser a passeio aqui, vai ser aqui, foi bom. E foram ouvidos muitos companheiros que já partiram. O D.C. já tem 10 anos. E nesses 10 anos pós-Comissão Nacional da Verdade, praticamente não há encaminhamento das propostas da Comissão Nacional da Verdade. Registraram, a Comissão foi, eu falei um trabalho espetacular, a Comissão aprovou, por exemplo, que morreram, pelo menos, uns 9 indígenas na ditadura, assassinados, assassinados, vou repetir, não morreram, foram assassinados. O Santo Dias não morreu, claro que morreu, mas morreu assassinado. Então, assassinado pelo Estado chama-se assassinado, não é morte. Mas não houve encaminhamento. Quando termina a Comissão Nacional da Verdade, a Dilma estava sendo atacada pelo Oeste por fraudar as eleições. Foram batendo, batendo até derrubar a Dilma. E de lá para cá, com o PSP, Bolsonaro, volta do Lula, nada de novo aconteceu no enganeamento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E isso já não é uma boa notícia. Só que nós, do GT dos Trabalhadores, fizemos recomendações mais duras ainda, do que a Comissão, porque a Comissão era muito dividida, não aceitava certas coisas. Então, nós propusemos assinar para as 10 centrais sindicais, por isso que eu falo, a gente faz a cara com as pedras que tem. Então, a gente vai lá, dialoga, assina aqui, companheiro. Porra, não sei o quê, mas vai, vai, assinou, todo mundo assinou. Que nós queríamos a punição, não só dos militares, mas do empresariado, que fez cumplicidade, cooperação, como a Lusquinha gostaria de dizer, com a ditadura. Ou foi beneficiário da ditadura. Vocês sabem qual é a novidade desse papelzinho ali na minha? A novidade é isso aqui, por incrível que pareça. Porque está existindo esses 14 inquéritos, nos quais um é contra Petrobras, e o outro com a companhia DOCAS, é o encaminhamento do que foi feito à Comissão Nacional da Verdade. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muita coisa nesse país que nós estamos levando muita bola pelas costas no plano institucional. Você vê o Congresso, o que é. Então, eu acho que a gente tem que também valorizar muito esse trabalho. É um trabalho muito feito sobre... Porque você... Quando você pensa para fazer uma coisa, você tem que ter um estado psicológico. Você tem um determinado estado psicológico para fazer um batizado, para fazer um casamento, para fazer um funeral. Você tem que estar preparado para aquilo. Então, eu queria, Neto, pela ordem, né, saudar o trabalho pioneiro que você e Adriana fizeram. Porque quando eles fizeram o Levanto Sabém, no primeiro livro sobre as DOCAS, as águas estavam todas completamente paradas. Completamente paradas. Não estava acontecendo nada. Isso era um livro muito corajoso, muito corajoso sobre as DOCAS. O Murilo é um pesquisador que fez um trabalho acadêmico de altista qualidade, que ele foi no arquivo dos Betalur de São Paulo e dos técnicos de São Paulo e estudou por que que esses sindicatos foram à vanguarda das grandes lutas gerais de 53 e 64. As três grandes e grandes gerais. 53, 57 e 63. E esse 63, que é uma coisa muito importante, que é o papel da solidariedade do mês sindical, por exemplo, na luta comum pelo 10 terceiro salário, que é uma conquista nossa. É uma conquista. Nós temos a geração nacional para conseguir o 10 terceiro salário. E a Cláudia, a Cláudia é uma menina que vem lá do jornalismo e junto com a Lucinho fizeram um trabalho sem condições, sem grana, sem nada, sem um copo dado de ninguém pagando, Sula Petrobras. Imagina o que é na Comissão Nacional da Verdade você pesquisar a maior empresa brasileira. pesquisar, o resultado é excelente, foi incorporar no relatório da Polícia Nacional da Verdade, pelo GT do Semana 2, e quando houve um edital para ver quem podia pesquisar melhor, isso pontuou elas, elas e a equipe que montaram, que está aqui no livro, para ser escolhidas para fazer esse trabalho, que é um trabalho que, mais que os relatórios, está também aqui no livro. Dito isso, a minha tarefa aqui hoje com vocês é estudar aqui, eu ia ficar no fórum, ganhar vocês, tirar uma foto para o final, todo mundo junto aqui, no final, vocês organizam para a gente tirar uma foto, porque Santos é a cidade do fórum sindical de debates. esse companheirinho aqui na frente, esse jovem aqui, levanta a mão jovem, o jovem aqui da esquerda, o Alberto aqui, o Alberto Roberto, vai Betão, levanta a mão aí, o Betão, o que ele fez quando ele estava no arquivo de Santos, arquivo histórico de Santos, o senhor Betão, arquivo histórico, ele pegou a geração de 64 e gravou, gravou em VHF, vídeo. Então, a história que tem construída aqui, se deve ao trabalho de alguém que falou, pô, esses caras vão morrer, esses caras de 64, eles nasceram em 30, 40, estão ficando velhos. Ele foi lá e gravou com os caras. Então, a história que tem aqui, do que foi no 64, foi feita pelo arquivo municipal, foi a iniciativa dele, dele, não foi ou arquivo, não, arquivo não fala, aquilo não come, aquilo não faz porra nenhuma. As pessoas que fazem. Bom, eu estou falando dessas pessoas para dizer que isso aqui, nós estamos agora no meio da maratona. Qual é a maratona? É isso aqui, gente, ó. É verdade, memória, justiça e reparação. A verdade está contada pelos relatórios, a memória foi registrada com muitos testemunhos e muitos documentos. Agora é a hora da justiça e da reparação. E a busca da justiça e reparação em condições políticas, institucionais, normais, normais, mas com muitas dificuldades políticas. nós estamos lá como no Manifesto Comunista, nós só contamos com nossas forças. Vocês querem ver uma coisa? Eles falaram lá com 50 deputados e 11 gabinetes senadores. Vocês podem ter certeza que muita gente apoia, mas aquele apoio ativo, ativo, vai ser muito pouco. Porque nessas lutas políticas, a gente tem que ou constrangir ou seduzir. eu vou dar ó, que beleza, Nicolini, muito bem. Aí a gente fala você vai me ajudar como? Não quero só tapinha nas contas, quero só ajudar. Agora imagina o que é uma discussão sobre a Preto Brasso, que é o orgulho nacional. Inclusive tem muita gente confusa, senão nós vamos prejudicar a Preto Brasso. Nós estamos falando da Preto Brasso da ditadura. E agora tem uma época que se fala tanto de politicamente correto, em relação ao meio ambiente, em relação a gênero, em relação a não sei quem, não sei o que, não sei o que, tem tudo, veritório. A Preto Brasso, para ser exemplar como empresa, ela tem que passar ali para o seu passado. Vocês sabiam que tem gente de 64 que não foi listeada até hoje? De 64 foi demitida a Preto Brasso. De 83 também não foi listeada. Então, essa empresa não pode deixar passar. Da iniciativa, da iniciativa política lá, da readmissão. Como é que essas famílias viveram esses anos todos? Como que elas se reinventaram? Quantos suicídios? Quantos casamentos desfeitos? Quanto filho brindando com o pai? É, mas três minutos eu falei só. Deixa eu falar aí, então. Mas vamos lá. O tempo é igual para todos. Só que passa mais rápido, mais vezes. Vamos lá. Então, melhor só, na busca por reparação, quais são os agentes? Tem um agente chamado empresa. No caso aqui, a Petrobras e a Codesk, que sucedeu com a Maria Dópolis. O outro agente que não tem como tirar de jogo é o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos com muita sorte, porque a entrada do Ministério Público do Trabalho tem nos ajudado muito. Muito. Porque também estabelece uma competição boa do Ministério Público Federal. E as coisas estão sendo produzidas juntos pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Tem um terceiro agente que são os institutos que são os intimados, que é a parte mais frágil. Os intimados da Petrobras, muitos estão muito velhos e depois já partiram. Então, juntar esse povo, saber o que seria melhor, das locas igual. Quem foi violentado, sacaneado, preso, não importa o que, em 64, nasceu mais ou menos em 1940. Quem saiu em 40 tem 80 e tantos anos, em 84, 85. Quantos estão vivos? Então, não é uma tarefa simples. Por isso que a ideia do fórum é retomar a tradição santista, viu, Tassiano, o sindicalismo. Ou o sindicalismo, não importa. O cara é meio, sei o quê, está junto com nós, assina aqui com a gente, vamos junto, é tal central, é tal central, estamos tudo juntos. Como foi na Comissão Nacional, da Verdade. Porque, para a sociedade, é o sindicalismo que tem tal posição. Então, tem que ter muita, muita pressão, muita paciência, muita capacidade de diálogo, no sentido, de obrigar cada um para a sua tarefa. não é passar pano, não. Estou encerrando o livro. Queria dizer a vocês, estão as entidades aqui convidadas, que no dia 6 de dezembro, sexta-feira, às duas da tarde, estejam lá, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, vai ser criada uma associação de juristas e advogados para ajudar vocês nos inquéritos. então, queriam que vocês tenham um grupo lá de uniforme, o litoral é um sindicato mais perto, as pessoas do Rio podem vir também um pouco de gente, o Paraná vocês conseguem vir, também vocês têm uma gente maluca que corria negociação, o anágio é 6 de dezembro à tarde. Nós estamos tendo recebido por uma pessoa muito querida, que é o doutor Jorge Luiz Souto Maior. O doutor Souto Maior, o que eu vou falar dele aqui agora? Pelo que o Neto acabou de falar, o doutor Souto Maior fez há uns 4, 5 meses um artigo devastador, devastador, como que o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, que faz boas coisas sobre maconha, sobre casamento de homossexuais, sobre costumes, progressista no varejo, nas causas que têm muito impacto com a opinião, mas é muito duro com o trabalho. E o Supremo Tribunal está enforcando a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Só tem emprego lá. Entendeu? Está enforcando, não tem ilusões, não tem ilusões sobre o Supremo. O povo bate, o Bate Francisco. o Supremo que soltou o Lula, foi sofrido, mas não prendeu o Lula. A dona Carme lá um dia falou assim, é, pensando bem, relindo, acho que houve algum problema. Porra, 5 anos depois da mulher falou isso, deixa o cara preso 5 anos para dizer que é, acho que, manda soltar, 5 anos, um ex-presidente da República, conduzido coextinivamente, aquele de São Bernardo, daquela porra daquele aviãozinho lá. Então, gente, a vida está dura, contemos conosco, contemos por fora. Tem que popularizar isso, vai ser raro, Nicolinha. O fórum tem que ser uma coisa que faça campanhas públicas. As pessoas em Santos, que têm orgulho da condição do que foi Santos lutador, isso tudo que o Neto falou, tem que saber que aqui em tal lugar aquele tal luta. Essa memória está perdida em Santos. E Santos tem uma baixada. Nós fizemos audiência com o Chico Nogueira, acho que 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, que era a ideia do que? É levantar as maldades, outra palavra que você pode dizer, crime, das empresas. O que aconteceu com o Chico da Ródia, da Dauquímica? Os bebês eram cefalos de cubatão. Os próprios carros da Socorro, que é a clora especialista, desaparecimento de centenas de pessoas queimadas, carbonizadas. Então, eu acho que a gente tem combustível para queimar. Tem que contar com todo mundo, fazer uma sedução, fazer um constrangimento, mas, e a gente vai, com essa história do fórum, tá certo? Tirar um grupo aqui, o Cassio está falando aqui do Comitê pela Verdade daqui, tem muita coisa acontecendo.